Quando o Toyota Highlander com seus assentos de três fileiras não é grande o suficiente, mas o Sequoia é demais, agora há uma terceira opção para saciar a sede dos compradores de SUV. O Toyota Grand Highlander 2024 está aqui, encaixando-se entre as máquinas mencionadas para atrair famílias com luxo, espaço e potência. Vamos começar com o poder, mas esteja avisado. Enquanto o Grand Highlander estreou no Chicago Auto Show de 2023, a Toyota não está pronta para compartilhar todos os detalhes sobre o que está sob o capô. Podemos dizer que existem três opções de motor, começando com um 4 cilindros turbo de 2,4 litros sem nenhuma eletrificação. O híbrido de 4 cilindros de 2,5 litros da empresa também está disponível, e no topo da pirâmide está o Hybrid Max, fornecendo 362 cavalos de potência às quatro rodas por meio de um sistema de tração nas quatro rodas padrão. Presumivelmente o Hybrid Max para o Grand Highlander é o 2.4 turbo da Toyota casado com motores elétricos, semelhante ao que é oferecido no Toyota Crown. Isso está entre as informações ainda não disponíveis, juntamente com as classificações de energia para os outros sistemas. Se você for com o motor de ponta, obterá um SUV considerável que pode atingir 100 km por hora em 6,3 segundos e rebocar 2.270 kg. Ou se você só precisa de algo com espaço para as pernas e um preço mais baixo, a tração dianteira está disponível com os outros dois motores. O Grand Highlander roda na plataforma TNGA cada Toyota, mas não é um Highlander superdimensionado. Além de ter o trem de força Hybrid Max disponível, e até agora misterioso, o Grand Highlander apresenta um estilo distinto com sua grade em forma de martelo e portas lisas em grande parte desprovidas de linhas de carroceria. Praticamente não há inclinação para o teto, dando ao SUV uma presença maior de perfil. Três níveis de acabamento, XLE, Limited e Platino oferecem várias diferenças de acabamento e opções de roda, começando com 18 polegadas, para diferenciar os graus. Os SUVs equipados com o trem de força Hybrid Max recebem painéis inferiores exclusivos e escapamento duplo. Entrando, chegamos à parte luxuosa desta apresentação. Independentemente do nível de acabamento, os compradores do Grand Highlander obtêm assentos na terceira fila de tamanho adulto, com espaço suficiente atrás para várias malas. A Toyota não quantifica o espaço de carga traseiro em pés cúbicos, mas com os bancos rebatidos. A montadora oferece uma estimativa de cerca de 2.775 litros. Na frente há um sistema de infoentretenimento com tela sensível ao toque de 12,3 polegadas padrão. Os assentos com aquecimento elétrico são oferecidos no acabamento XLE básico, juntamente com seis carregadores USB, um carregador sem fio e o conjunto Toyota Safety Sense 3.0 de assistência ao motorista e sistemas de segurança. Subir para o Grand Highlander Limited adiciona couro com assentos aquecidos, ventilados na frente e assentos do capitão aquecidos na segunda fila. Há também um volante aquecido, armazenamento configurável na segunda fila no console, um sistema de som JBL de 11 alto-falantes, sensores de estacionamento, porta-traseira elétrica e muito mais. Por fora a Limited oferece rodas de 20 polegadas e LED para faróis diurnos e de neblina. Opte pelo trem de força Hybrid Max e você também pode ter uma tomada de 1500 watts. Platinum joga a pia da cozinha na mistura, metaforicamente é claro. Estamos falando de um AdSoup Display, câmeras panorâmicas, assistente de engarrafamento e muito mais. No departamento de tecnologia já mencionamos o conjunto completo de assistências ao motorista da Toyota. Além disso, o Grand Highlander é um SUV conectado capaz de atualizações pelo ar. O sistema multimídia oferece controle de voz para acessar vários sistemas, bem como serviços conectados como Cloud Navigation e Destination Assist. A conectividade Bluetooth dupla é suportada, e sim, a Toyota oferece alguns serviços de assinatura, como o Remote Connect, para ativar vários sistemas, como faróis, travas das portas ou ligar o motor por meio de um smartphone. Há definitivamente uma necessidade no mercado de um SUV de tamanho médio que priorize o conforto interior em todas as três fileiras e o Grand Highlander é a melhor opção, disse Lisa Materazzo, vice-presidente de marketing da Toyota. Este modelo de três fileiras leva o legado Highlander a um espaço totalmente novo, ao mesmo tempo em que mantém nossa promessa de entregar a eletrificação. Mais informações sobre o Grand Highlander 2024, incluindo preços e data de venda, serão reveladas no final do verão de 2023.